O argumento precede a queda E nenhum raio vai cair em céu aberto por nós dois O quê? Você sabe que os cães sentem a tempestade antes dos velhos? E o que mais? E correm mais rápido também! Eu estou em pensamento! Eu estou em pensamento! Esse é meu intermastelo! Eu acabei de começar! Eu acabei de começar! Eu sou uma seta Uma flecha Um índice Me apresente para os seus pais Mais uma vez Me estrangule com a sua gravata importada Dizem que é impossível fazer fogo em buracos negros Para que todo esse desespero Frente Fome do cosmos Toda sexta-feira em cartaz Trocado de pele! Trocando 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 de pele! A parede da confiação ocidental Mas o cego sabe que é sempre hora de confessar Então Eu vou ser o seu cão guia Agora Eu vou ser o seu cão guia Eu vou ser o seu cão guia Eu vou ser o seu cão guia Porjão e comida congelada Acho que eu decepcionei quem eu mais amava Os gigantes, os deuses, os homens, os peixes, as obras As contadas natais Palma da mão Palma da mão Onde o sol é do seu lado Meu coração Escrite meu Espaço dele Que errado Meu corpo marcado As notícias Do outro lado Os bagunços que abrem Os espelhos quebrados Venha pro outro lado Venha pro outro lado Tanto criança Tem um campo de concentração Que entregar os escravos Atravesso grabados E tem um campo de honra Se enraveu Você perdeu O que acontece Eu queац Éam Não tem um campo de flowing Vou ser o seu cão guia Mas se 일본ou A senha Em lá Abrame Ó Uma Ma Moura Last Ân Luz Esse ! Não falo de peri, não falo de peri